Gabriela Zucchelo é o nome dela. Sua história no vôlei começou com 9 anos de idade, nas escolinhas de base de Chopinzinho. Tudo começou porque minha mãe sempre me incentivou a seguir a carreira do vôlei, porque minha mãe gostava do vôlei. E comecei a treinar e despertou um interesse maior quando eu recebi uma proposta de jogar o Paranaense por Curitiba, onde o Paulinho, que é treinador de Chopinzinho, me deu essa oportunidade de ir para Curitiba para jogar o Campeonato Paranaense sub-19. E na época eu tinha 15 anos, então foi uma experiência muito boa para mim. A partir daí se dedicou ainda mais aos treinos. Nesse período recebeu uma proposta para jogar em Marechal Cândido Rondon, onde permaneceu por três anos. Então veio o convite para os Estados Unidos. Eu comecei a jogar nos Estados Unidos em 2022, onde eu recebi uma bolsa 100% na Monroe College, que fica em Nova York. Recebi uma bolsa 100%, joguei por dois anos e eu me formei nessa universidade. Desde então eu recebi uma proposta para jogar um nível de D1, que é o nível maior que eu estava jogando. Então o nível que eu estou jogando hoje é como se fosse um nível de Superliga A no Brasil. É um nível muito bom e também com bolsa 100%. O time atual. Eu estou jogando na Copping State University, que fica em Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos. Que fica perto de Washington DC. Estuda? Sim, tenho treinos todos os dias, academia três vezes por semana e todos os dias também, na parte da manhã, eu tenho aulas. O esporte e muitas oportunidades. Com certeza, sem o esporte eu não seria nada na minha vida. E a galeria de prêmios como está? A atleta é destaque no voleibol internacional. No primeiro ano de Junior College, eu colecionei o prêmio de campeão de distrito, que é onde eu fui para os Nationals. E no meu segundo ano a gente ganhou os Regionals. A gente foi para o distrito, mas a gente perdeu na final. Mas fizemos uma boa temporada. E esse ano, eu estou no meu terceiro ano de vôlei aqui, né? E esse ano a gente está disputando um nível maior, então é o nível mais difícil do vôleibol. Mas acredito que temos um grande potencial para ir para os Nationals. Com toda certeza. Temos um ótimo time e ótimos profissionais para isso acontecer. Maravilha! Então a gente deseja a você boa sorte, tá? Uma excelente conquista aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por todo o apoio.